A galerinha do YouTube, esse é mais um vídeo no canal do Riquelme, hoje a gente vai mostrar pra vocês a pista do carrinho da Hot Wheels Qual carrinho que vai te achar? Aí ó, qual carrinho que vai colocar? Riquelme, pega o primeiro, Riquelme, pega o azul, o azul que ele vai vir pela pista e vai cair dentro da piscina Ou da cachoeira, é piscina ou cachoeira? Hã? Tá? Hã? Eu tá cheio, cachoeira Cachoeira, então eu vou ligar a cachoeira lá, calma aí, não bota agora não Eu tô com medo Vou ligar a cachoeira aqui, ó, devagarzinho, calma aí Eu tô com medo que eu tô comendo no meu carrinho Calma aí Vai encher toda a cachoeira, hein? Calma, agora não, vamos colocar o carrinho, pessoal Olha lá, tá enchendo, presta aqui, Riquelme Vamos ver se esse aqui vai conseguir ir lá dentro, tá bom? Tá bom Vamos colocar ele aqui Vamos botar A gente vai botar ele aqui, ó, vamos mostrar qual carrinho que é Olha aí, ó, o carrinho azul da Hot Wheels E agora? A gente vai colocar ele aqui na pista, calma aí Um Dois Três e Uuuuh Ih Não foi Vai você, então Vamos ver se vai ir pro Riquelme Pro papai do Riquelme não foi Vem cá, vou segurar ele aqui Sobe aqui, ó Isso, calma aí Agora vai lá, coloca lá Devagar, devagarzinho Ih, também não foi Calma aí, então, calma aí, calma Vamos pegar esse aqui Esse aqui não conseguiu ir Vou mostrar aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Esse aqui não conseguiu ir A gente vai colocar aqui em cima Aqui do lado aqui Agora qual que você escolheu, Riquelme? Aqui, o torre seu Esse aqui, o vermelho? Então calma aí Vamos amostrar aqui, ó Olha aqui, ó Esse aqui é o meu, ó O vermelho, ó Então vamos colocar ele aqui Pra ver se não vai conseguir ir, ó Um, dois, três e... Riquelme Riquelme Também não foi Riquelme Calma aí, pessoal Calma aí, pessoal Riquelme 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 O meu vai cair Riquelme Riquelme Vamos ver, pessoal Não vai cair Não vai cair Então, Riquelme Vai colocar o corredo Calma aí, então Vem cá, mostra aqui no canal Jorotudo aqui, ó A mostra aqui pra eles Cadê? Deixa eu ver Calma aí Chega pra cá, assim, ó Aqui, Riquelme Aqui, ó Isso, segura aqui Pera aí Aí, ó, galerinha Tá vendo? Esse é o preto do Riquelme Vem, Riquelme Vem cá, Riquelme Aqui Cadê? Quase Pega lá de novo Quase Quase Pega aqui pra botar de novo Pra ver se vai Calma aí Calma aí Deixa eu ajeitar aqui Tá enchendo, ó Tá enchendo aqui a cachoeira Calma aí Vamos ver se vai agora Cadê? 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 Vamos ver O preto? Calma aí, olha aqui, ó Esse aqui de novo, galerinha Olha aqui, ó Esse é o preto Calma aí Ó Um Dois Dois Três E Já Já Não foi também não Não foi também não Agora vou dar o outro Agora vai estar aqui a pista Eu vim dar o outro Calma aí, galerinha Calma aí Vamos ver qual carrinho vai ser o vencedor Qual o Riquelme pegou? Ó Calma aí, então Esse aqui é o azul E o joelete dois Então tá bom, então Vamos ver Cadê? Qual você quer colocar agora? Esse O azul? Então vamos amostrar aqui Olha Ele quer colocar esse carrinho aqui, ó O azul Vamos colocar Será que esse vai ganhar, Riquelme? Vai E a cachoeira tá enchendo, hein Olha lá, ó A cachoeira tá enchendo Vamos colocar aqui, então Um Dois Três E Já Aí Agora foi Vamos amostrar Calma, vamos amostrar Vamos amostrar no vídeo aqui, ó Ó Esse foi o campeão Foi enquanto Vamos amostrar aqui, ó Olha aí, galerinha Esse aqui conseguiu, hein Esse aqui conseguiu Vamos deixar ele aqui Cadê o outro, Riquelme? Aqui Ai, meu Deus Esse aqui, o vermelho? Tem que amostrar aqui também, ó O vermelho Cadê? Vamos colocar ele Tá bom Você quer colocar? Então vamos lá, então Sobe Calma aí Um Devagar, devagar Senão vai soltar a pista ali Um Calma, filho Tem que esperar Assim não Tem que esperar Calma aí Vamos de novo Esse menino tá muito ansioso Esse aqui é o vermelho Calma aí Esse vermelho Vamos de novo aqui, ó Assim, ó Um Vamos amostrar o vermelho de novo Aqui, ó Um Dois Três E Já Já Calma, não foi Esse aqui perdeu Esse aqui perdeu Então vamos ver Vamos deixar esse aqui Que esse aqui perdeu também Agora, qual é esse aí? O preto, vermelho? Não, é meu Então tá bom Você vai botar Aqui, galerinha Outro carrinho vermelho Esse é meu Que ele quer colocar A gente vai colocar esse aqui também Vamos ver Toma aqui Toma aqui Vem cá que o papai vai pegar você no copo Agora ele tá desligado A chuveira Já encheu Vamos azer Vamos a tentar Vem cá Vamos ver Vem cá Você não vaistar É Vem cá Vem cá Aqui no copgo O papai Vamos ver Se vai conseguir Vamos ver Vamos ver Olha aqui, galerinha. Por enquanto, é esse vermelho aqui e o azul. Vamos deixar aqui. Agora a gente vai ajeitar de novo a picha. Cadê o outro? Qual é o que o Filipeão vai colocar? Cadê? Qual o que? Qual o que? Vamos lá. Vamos escolher aqui. Cadê? Qual que você vai escolher para mim? Esse aqui? Olha aqui, galerinha. Olha o carinho que ele me deu. Meu Deus do céu. Olha isso. Esse aqui é o seu tomate. Vamos ver, vamos ver então. Um, dois, dois, três, seis e... Já! Já! Um, dois, dois, três, seis e... Um, dois, dois, três, seis e... Cadê? Esse aí que você quer jogar? Então tá bom então. Preste aqui. Vamos lá. Só vem em cima com o bote de novo. Um, dois, 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 três, seis e... O preto, deixa eu mostrar aqui então. Aqui galera, esse aqui parece que ele é do Homem-Aranha ou é do Batman. Eu não sei se não é. Que o Riquelme quer colocar, ó. Tá vendo? Vamos ver então se esse vai conseguir. Esse aqui é o de Batman. Então tá bom, é do Batman. Aí a gente vai contar. Um, dois, três... Um, dois, três... E... Já! Quase Riquelme! Quase! Aqui mesmo! Isso aqui. Esse não conseguiu. Esse aqui é velho. O do Batman não conseguiu. Então calma aí. E o vento? Então tá bom. A gente vai colocar o grande agora. Deixa o papai a gente tá a vista aqui. Senão a pista cai. Vai, vai, vai. Calma aí. Olha aqui galerinha. A cachoeira tá cheia, ó. A cachoeira tá cheia. Deixa o vento. Fala pra eles. Fica aqui, ó. Vem cá. Deixa o papai colocar você aqui. Fica aqui. Calma aí. Calma aí rapidinho. Deixa eu ver se você tá no lugar certo. Chega mais pra cá um pouquinho. Aí. Fala pra eles. Deixa. Deixa. Deixa, hein. Deixa. O like. E o like. No canal. No canal. Do YouTube. Do YouTube. Olha pra cá. Olha pra cá. Compartilhem. Os gatilhas. Esse vídeo. Esse vídeo. Isso aí. Qual é o nome do canal? Riquelme. Criança. Criança. Feliz. Isso aí. Vem cá agora de novo. Vamos colocar outro carinho. Esse aqui. Cadê? Deixa eu mostrar pra eles ali. Ó. Esse aqui já é mais gigante, ó. Olha aí, galerinha. Esse aqui já é mais gigante, ó. Esse é meu gante. E qual é essa aqui? Laranja. Isso. Laranja. Vamos ver então. Riquelme vai falar já. Riquelme vai falar já. Deixa o papai colocar pra você. Um. Um. Dois. Dois. Três. Três. E já. Já. Quase, Riquelme. Meu Deus do céu. Por enquanto só tem dois carinhos lá. Que peso, menino. Ah, claro. Você jogou o carrinho de venda da cachoeira. Meu Deus do céu. Só que eu vou pegar esse carrinho. É. Calma aí. Vem pra mim. Jogou o carrinho de venda da cachoeira. Meu Deus do céu. Agora eu vou escolher. Agora você fica aí. Fica aí que eu vou escolher agora. Vamos ver. Vamos dois. Pega o da meta. Acabou. Vou pegar pra você. Eu vou pegar esse aqui. Deixa eu ver. Vou pegar... Esse aqui. Eu vou pegar esse aqui também. Vou pegar três. Deixa eu mostrar ali pra eles ali. Calma aí. Deixa eu mostrar. Olha aqui, galera. Esse aqui é esse aqui que corre. E esse dois. Peguei esses três aqui. Esse três. Esses três carrinhos aqui. Vamos ver se vai. Qual que você quer? Eu quero. Olha aí. Esse e esse. Você quer dois? Sim. Meu Deus. Ele escolheu dois. Então tá bom então. Um. Dois. Dois. Três. E? Já. Já. Não foi também. Oh. Meu Deus. Calma aí. Soltou a pista. Esse é muito pesado. Calma aí, galera. Vamos colocar essa pista aqui de novo. Dentro da cachoeira. Não vai. Isso é muito enxado. Calma aí então. É muito grande. Não esqueçam de deixar o vídeo no canal. E colocar no canal. Tem que compartilhar, hein, pessoal. Tem que compartilhar, hein. Compartilha o vídeo. Deixa o like. Deixa o comentário. Qual que você quer colocar, Riquelmo? Esse. Esse aqui? Sim. Então tá bom então. Riquelmo quer colocar esse aqui, pessoal. Ele ficou com os dois. Ele quer colocar esse. Então tá bom. Vamos lá. Um. Um. Dois. Dois. Três. Dez. E? Já. Já. Quase, Riquelmo. Não foi de novo. Não foi. Ei. Quem mandou você jogar ele dentro da cachoeira? Ele jogou de novo dentro da cachoeira. Consegui pegar aqui, ó. Papai, vai. Quanto vai aqui? Vou agora. Cadê a morte aqui primeiro, ó. Presta aqui. Presta aqui. Presta o papai aqui. Esse aqui é. Olha, galerinha. Ele quer colocar o Pikachu. Pikachu ou Pokémon. Não sei. Eu acho que é Pikachu. É Pikachu. É Pikachu. Ele quer colocar lá dentro da cachoeira. Vai lá então, Riquelmo. Vai. Mostra aqui, ó. Aqui, ó. Primeiro, ó. Chega aí, ó. Aí, ó. Chega pra trás. Mais pra trás um pouquinho. Aí, vai. Vai lá. Coloca lá dentro. Deixa ele nadar aí dentro. Aí. Deixa ele nadar. Pega mais. Pega mais carrinho pra gente continuar. A brincadeira da pista. Pega mais carrinho aí. Pega, pega. Pega. Vamos lá, Riquelmo. Vai pegar tudo. Meu Deus do céu. Não vai. Então tá bom então. Vai pegar dois? Pega dois então pra gente terminar o nosso vídeo. Isso é esse. Cadê? Esse aqui. Olha aqui. Olha o carrinho que ele me deu. Esse aqui eu acho que não vai conseguir não, hein. Olha aqui, pessoal. Meu Deus do céu. Vamos ver. Um, dois, três, e já. Ei, quem não deu pra você colocar aí, menino? De novo ele colocou o carrinho dentro da cachoeira. Meu Deus do céu. Ah, tá bom. Deixa ele tomar um banho ali. Ele tá lá tomando banho, né? E outro com o Pikachu, né? Sim. Então tá bom então. Vamos colocar o outro então. Vamos colocar. Onde caiu? Esse aqui é o de Riquelmo. Olha aqui. Olha aqui. Olha, o motor na frente. Eu tenho um motor. Então tá bom então. Calma aí. Deixa eu ajeitar essa pista aqui. Nossa, a pista vai acabar caindo de novo. Esse carrinho é pesado. Esse? É. Muito grande? Esse carrinho é pesado. Muito grande. Calma aí então. Esse aqui é? Vamos lá, Riquelmo. Um, dois, três, e? Três. Já. Ih, não foi. Vai soltar a pista, filho. Cuidado. Não foi. Joga aí dentro. Joga dentro da cachoeira. Joga aí dentro da cachoeira. Tem muita água aqui? É assim mesmo. Calma aí que depois a gente vai soltar aqui. Calma aí, pessoal. Essa pista aqui tá muito devagar. Calma aí. Tá com a água aqui, hein? Tô com a água aqui, hein? Deixa ele dentro. Vamos ver se agora vai, pessoal. Vai. Qual carinho que você quer colocar, Riquelmo? Tem carro. Aí eu tenho esses três agora. Só faltou esses três. Por enquanto só tem dois campeões. Cadê? Caiu dentro? Então deixa ele dentro então. Vamos colocar aqui, pessoal. Esses dois aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Papai. Calma aí. Papai. Oi. Vai ligar. É de quê? Esse daí já foi já. Aqui, ó. Falta esses dois aqui, ó. Esse? Um, dois, três e... Não foi. Olha lá, Riquelmo. Pega ele. Bota ele dentro da cachoeira. Pega. Bota ele dentro da cachoeira também. Vou ajeitar a pista de novo. Calma aí. Ele todo. Calma aí, Riquelmo. Vou ligar com ele. Calma aí, Riquelmo. Calma aí, Riquelmo. É como? Vai, joga ele dentro. Deixa ele aí. Bota ele dentro. Isso. Tô errado. Olha, galerinha. Esse aqui é o último, hein? Calma aí, Riquelmo. Calma aí. Aí, ó. Um, dois, três e... Aí, ó. Já. Ih, acertou o Bob Esponja. Esse aqui também não conseguiu. Vamos amostrar para... Não, partida! Vamos amostrar para a galerinha do canal do YouTube. Qual que foi? Os campeões. Olha aqui, galerinha. Esses dois venceram. O vermelho e o azul. Vamos colocar eles. Para ver se eles vão vencer de novo. A última vez. Olha lá, Riquelmo. Um, dois, três e... Já! Uhul! Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Aqui, ó. O outro. Vamos ver se ele vai vencer de novo. Um, dois, três e... Já! Já! Uhul! Os dois campeões. O vermelho e o azul. Olha quem está aqui junto com a gente. Já! É, que é o seu nome? Eu sou o dinossauro. Aí! Vamos amostrar ele aqui. Ele estava ali quietinho. Olha só, vendo a gente. Ih! Ei! Olha aqui, pessoal. Esse é o dinossauro. O papai vai comprar outro para o Riquelmo. Só que a gente vai comprar outro. A gente vai comprar outro que anda. Para a gente fazer o vídeo aqui no canal. E esse não? Esse aqui está quebrado? Esse aqui está quebrado. Agora vamos ali amostrar rapidinho. Para o pessoal ver. Vamos ali amostrar rapidinho a cachoeira. Que a gente fez. Vou lá embaixo e está. Cadê? Olha, galerinha. Essa aqui é a casa do Batman. Olha aqui, ó. A gente fez na cozinha da mamãe. Na cozinha de casa. Esse vídeo no canal do YouTube do Riquelmo. Papai, vai aí. Vai. Olha o Pikachu. Aí, ó. Está cheio aqui, ó. Ó. Olha aí, galerinha. Que legal. E aqui estava ligado, ó. Ali, ó. Aqui estava ligado. Caiu no lago e enchendo a cachoeira. Tá bom, galerinha? Agora o Riquelmo vai falar rapidinho. Olha para cá, Riquelmo. O que é? Fala aqui, ó. Deixa o... Chega para cá. Fica aqui na frente. Deixa o like. Olha para cá. Olha aqui, ó. Para aqui, ó. O celular. Calma aí. Deixa o like. Deixa o like. No canal. No canal. Do YouTube. No YouTube. Riquelmo. Riquelmo. Criança. Criança. Fica ali, ó. Fica ali na frente. Riquelmo. Criança. Criança. Feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bate novo. Tchau, tchau.